Aí aqui pessoal, eu tô com o macaquinho ali, aí nesse tubo aqui, que tem o tambor da roda ali, tem o ressalto, aí se é esse tipo de macaquinho assim, manual assim, que é esse pequenininho, encaixa ali naquela, naquele ressalto ali, tenta ter perigo de escapar. Eu vou mergulhando ele aqui, olha lá, vocês veem que tá levantando, olha, olha, vai subindo, já faz serviço de encolher a maca ali, aí subiu um pouco, agora eu tenho que soltar os parafusos lá em cima, na parte de dentro do porta-mala, e depois soltar esses parafusos aqui. Eu já deixei a chave aqui, ó, separado aqui, é uma ali, eu não sei o número dela, não tem de cabeça aqui, nem marca aqui nela se tem o número ou não, é essa ali aqui, e uma chave 19, ó, chave 19, não sei se vai focar bem, deixa eu ver, essa 19 aqui, aí a dica que a gente vai fazer, a gente bota 19 aqui, mas primeiramente pessoal, que nem aqui lá do outro lado, ele tem essa proteção aqui também, ó, no amortecedor, e essa peça aqui é com rosca, ó, com rosca, aí o que vocês vão fazer? Eles pegam, ela tá aqui assim, rosca, ó, aí vocês tiram, essa peça aqui, aí pega a chave 19, encaixa ali, deixa eu só virar o lado dela aqui, tá 19 ali, essa chave ali aqui, ó, aí torce, vamos ver se eu consegui torcer, aí, sozinho, não, deixa eu, deixa eu dar uma paradinha frouxar aqui, aí vocês mostram, aí pessoal, já soltei o parafuso aqui em cima, daqui a pouquinho, agora eu vou tirar essa parte de borracha aqui, deixa eu ver se isso aqui sai, ó, essa aqui não sai, aqui é fixo, aí dá para deixar aqui essa borracha, agora nós vamos lá para a parte de baixo, aqui é a parte do porta-mala, já foi feita uma parte, agora nós vamos lá para a parte lá da roda lá, soltar outros parafusos do amortecedor, esse aqui, ó, agora nós vamos soltar esses parafusos aqui, o outro já tá lá em cima, você vê, ó, já tá até descendo ali, ó, tanto que ele já tá ruim, já que eu tô tão estourado aqui, tá descendo até sozinho, agora nós vamos soltar aqui esse parafuso ali, agora pessoal, eu vou baixar aqui, ó, solto lá em cima, amortecedor, eu vou baixar aqui, ó, vou baixar o macaco aqui, amortecedor vem descendo, ó, amortecedor vem descendo, vamos, e vamos soltar aqui os parafusos ali, para ele poder escapar, ó, do canto da descarga ali, não fica pegando os parafusos ali do canto da descarga, aí a gente não consegue soltar, tem que baixar ele para poder soltar ali, para poder soltar o pé do amortecedor, aí pessoal, não sei se no carro de vocês vai ser o mesmo, aqui, nesse parafuso aqui, do lado de fora aqui, foi uma chave 15, que aí eu coloco ali, deixa a poeta aqui, e do outro lado, o parafuso, o lado de dentro lá, tem uma chave 17, aí eu travo essa aqui, e vou, essa aí com a outra, ó, vai soltando, ó, ele já está soltando ali em cima, e aí eu vou soltando aqui embaixo, aqui, aqui pessoal, ó, vou deixar a chave calçada ali, já está sacando parafuso, ó, está tirando aqui, ó, o amortecedor aí, parafuso fabrica, tira de moro, aí tira esse, esse outro parafuso fora, ó, o amortecedor já sai, ó, ó, o estado desse amortecedor aí, e tem essa ruela de metal aqui, ruela de metal que a gente vai tirar, tem essa ruela de metal aqui que a gente vai tirar, e está nesse outro, o jeito que está esse amortecedor, morda pó, ó, o batente não tinha mais, o batente já está desmanchado, já não existia mais batente mais nele, que loucura, o jeito que está, o estado que está velho, bem mole, ó, aqui, ó, ele não pode fazer isso, ó, já está bem ruim mesmo, esse amortecedor, aqui já vazou, que já está puro, olha, esse outro aqui, o jeito que ele fica, ele já não desce com tanta facilidade, o novo, deixa eu puxar ele aqui, aqui vocês, ó, aqui ele vai segurar bem, então tá, vamos dar uma limpada ali, substituir essas peças, pegar uma escovinha de aço, só, passar, tira bem essa, tira bem essa terra que junto ali, ó, pegar uma chave ali, vamos tirar bem isso aqui, tirei bem aquela terra, agora vamos ajeitar o automatizador, para repor no lugar, se encaixar, tirei essa parte de plástico, essa parte de plástico, bota no outro, que eu creio, essa aqui, olha aqui lá, ó pessoal, olha a diferença de peça, esse aqui, é o batente velho, que tá no carro, esse é o novo, esse é o guarda pó, velho, que eu guarda pó novo, e esse aqui, amortecedor velho, amortecedor novo, opa, tava bem, debilitado, esse aqui, olha a diferença, esse aqui já nem existia mais, por isso que tava dando uma batida forte, né, na parte traseira do cabo, esse aqui tava solto, o amortecedor, agora, eu vou pegar, vou tirar essa tampinha aqui, essa tampinha sai aqui, eu vou pegar com a chave de fenda, eu vou tirar ela fora, porque é onde vai encaixado, esse batente, ele vai encaixado nessa tampa aqui, aí eu vou tirar ela fora, vou limpar, vou botar, vou botar, vou botar essa, essa ruela aqui, depois, vou botar essa ruela aqui, e vamos, aí vamos botar o batente, e o guarda pó ali, mas antes disso, eu vou dar uma limpada nessa, nessa tampinha aqui, que eu vou só reutilizar essa tampinha aqui, de cima aqui, e esse guarda pó aqui, eu vou descartar ele, aí eu vou limpar, para repor no lugar ali, e mostrar para vocês ali, como é que se monta direitinho, aqui as peças aqui, para prosseguir a montagem, é só o seguinte, já limpei essa peça aqui, essa peça aqui, que vai na ponta aqui, dessa outra aqui, vai na ponta, vai na ponta desse guarda pó, ela vai encaixada, ela antes, ela estava ali, que nem mostrei para vocês, que eu ia limpar, se ela estava aqui, agora eu vou botar nesse aqui, mas antes disso, nós vamos encaixar o batente nela, o batente vai nela ali, vai essa ponta aqui, ele tem essa ponta mais fechadinha, e essa ponta mais adonada, essa ponta aqui mais fechadinha, ela vai encaixada nele ali, vou encaixar nele direitinho, para ficar certo, encaixar ela aqui direitinho aqui, deixa eu só, e aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri